Música Olá, como está a saúde da população brasileira? É o que os pesquisadores do IBGE pretendem descobrir num levantamento inédito no país. Eles vão visitar 80 mil domicílios em 1.600 municípios e além de preencher questionários, também vão verificar o peso, medir a cintura e a pressão arterial das pessoas, coletar sangue e urina. Sobre o assunto, eu converso no NBR Entrevista com Miquela Paula Reis, uma das coordenadoras da Pesquisa Nacional de Saúde. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, né? Porque apenas 1.600 vão ser pesquisados. Uma questão de logística, né? O IBGE, nós trabalhamos com estatística. Essa é uma amostra, estatística que representa o Brasil como um todo. E ela é bem distribuída em todo o Brasil, em todas as regiões. Então, ela está representando estatisticamente todo o Brasil. Qual foi o critério para escolher esses municípios? Olha, os critérios são estatísticos, né? Lá no Rio de Janeiro, na nossa sede, eles utilizam programas que fazem esse processo de seleção. Então, com certeza, o tamanho da população influencia, né? As características populacionais que a gente já tem. O IDH também? Não tenho certeza, não tem como te afirmar, tá bom? Mas aí vocês fazem todo esse levantamento para poder selecionar. Isso, porque nós fazemos já diversos levantamentos. Aí, com base nesses levantamentos que nós fazemos, essa amostra gerada, que a gente chama de amostra mestra, não gera só para a PNS, para outras pesquisas que nós fazemos também. E como é que vai ser a abordagem com os entrevistados? Essa abordagem é uma pesquisa domiciliar, né? Nós vamos realmente bater de porta em porta, chegar, oi, tudo bem? Olha só, pesquisa de saúde. Vamos falar sobre a saúde, queremos saber o que o senhor pensa, ou a senhora pensa. Então, assim, é realmente no contato direto com a população, né? Que perguntas vão ser feitas à população? Olha, o questionário é bem abrangente. Então, além do núcleo básico, que nós perguntamos, novamente, para todas as pesquisas domiciliares, como é o domicílio, o trabalho, o rendimento, que costuma ser o nosso núcleo básico, aí tem toda uma parte de saúde, sobre deficiência física, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, deficiente físico, sobre as doenças crônicas, como a pessoa qualifica o serviço de saúde, com relação aos planos de saúde também vão ser abordados. Então, assim, como é que é essa assistência, como é que é essa qualidade, tanto no público quanto no privado? Então, isso vai ser, a população vai ter a oportunidade de estar colocando isso nessa pesquisa. E além de responder a questionários, também vocês vão medir a pressão, né? Da população, enfim, a cintura. Isso, uma pessoa vai ser selecionada. Então, assim, quando nós fazemos o cadastro dos moradores, uma pessoa com 18 anos ou mais vai ser selecionada. Aí, só essa pessoa que vai responder o questionário completo da saúde e nós vamos fazer as medidas antropométricas, né? Que aí, altura, peso, circunferência abdominal, tudo isso está relacionado à obesidade, risco cardíaco, né? E a pressão arterial. E as pessoas podem se recusar a participar da pesquisa ou ela é obrigada a participar? Então, o IBGE, ele tem uma lei que obriga as pessoas a darem informação, pelo menos na parte básica, né? Na primeira parte da pesquisa. Já o entrevistado da segunda parte, como passou por um comitê de ética, ele pode decidir, ele pode recusar, entendeu? Tanto que ele assina um termo de consentimento. Bom, então... Tanto no PDA quanto ele recebe esse termo também. Bom, então, esse trabalho vai ser feito em duas etapas. Eu queria que você detalhasse para a gente. Não, na verdade, tudo acontece mais ou menos junto, né? Se a pessoa já estiver na casa e ela já for selecionada e aceitar fazer, então a segunda parte já é realizada ali mesmo. Como é que foi o treinamento dos pesquisadores para fazer esse trabalho? Que é um trabalho inédito, né? Isso. Nós fizemos... Em geral, cada estado organizou, né? Cada coordenador organizou o seu treinamento. Aqui no Distrito Federal, nós fizemos por sete dias. Mas, em geral, foram cinco dias de treinamento com os entrevistadores. Mas, assim, foi bem intenso, né? Porque você, além de dar toda a parte teórica, você tem que treinar para a questão da antropometria. E nós tivemos a parceria com o Ministério da Saúde. Teve uma pessoa do Ministério da Saúde que nos auxiliou na parte da antropometria, né? Do treinamento. Um nutricionista. Uma pessoa especializada da área. Bom, e o que vai ser feito com esse material? Qual é o objetivo do IBGE ao fazer esse levantamento? Olha, esse material é muito rico. Ele vai trazer muitas análises sobre serviços de saúde, sobre como está a saúde do brasileiro. Então, assim, esses dados vão servir para as instituições públicas, para o governo, para os gestores. Então, assim, ele vai estar disponível, né? Tudo que nós coletamos fica no nosso site, é de graça. A população pode acessar. Então, assim, esses dados vão ser muito ricos para o planejamento, para ver o que precisa melhorar nas políticas de saúde, como alocar melhor esses recursos, né? Então, assim, isso para os gestores. Aí, para a população, para ela saber como anda essa saúde, né? Qual é o nível de satisfação dessa população? E por que vocês decidiram fazer agora esse levantamento? Olha, a cada cinco anos nós já fazíamos um levantamento de saúde, mas uma coisa bem menor, né? Bem mais simples. Era adicionada uma pesquisa rotineira, né? A já da casa, que nós já fazíamos. Então, como essa pesquisa é uma pesquisa mais profunda, mais abrangente, mais longa, nós fizemos... foi necessário fazer uma pesquisa independente, que a gente chama de pesquisa independente. Então, a princípio, o que foi acordado entre o Ministério da Saúde e o IBGE é que nós vamos fazer essa pesquisa agora de cinco em cinco anos para traçar mesmo esse perfil ao longo do... essa série histórica, né? Ao longo dos anos. Porque se fizer pontualmente, você também não tem, né? Só um dado pontual não resolve. Esse intervalo de cinco anos aí é suficiente para ver se teve alguma mudança, para poder acompanhar alguma evolução, digamos assim? Olha, o intervalo de cinco anos é um intervalo bem aceitável, né? Se você pensar que a gente faz um censo para o Brasil inteiro a cada dez anos, o intervalo de cinco anos, se você pensar no custo, na logística, que é fazer uma pesquisa como essa, a mobilização que a gente tem que fazer, né? Em todo o país para fazer uma pesquisa como essa, a cada cinco anos é uma boa periodicidade. Até para vocês se programarem também, né? Se programarem, ver o que precisa melhorar, porque às vezes em uma pesquisa você vai à campa e você descobre, não, espera aí, tem que melhorar um pouco mais o questionário, você... assim, às vezes o Ministério da Saúde quer inserir mais alguma outra coisa no contexto, porque tem uma demanda, né? Da sociedade, alguma doença que está sendo mais prevalente. Então, assim, o questionário pode mudar, né? A cada cinco anos. E não dá para fazer junto com o censo? Olha, é assim, o ideal é não fazer junto com o censo, porque o censo já é um questionário menor, mas, assim, o nosso demanda muito mais da pessoa. Ela fica muito tempo com o nosso entrevistador. Então, imagina, você ficar lá duas, três horas, a pessoa já não vai querer mais responder, né? Duas pesquisas ao mesmo tempo. Fica pesado, né? Fica pesado. Bom, qual é o desafio, então, desse trabalho? Olha, o desafio, primeiro, é a população nos aceitar a participar. Eu acho, assim, importante, porque é um momento que todos têm o direito de, assim, exercer o seu direito de cidadania, né? Ali, dizer o que que pensa, o que que acha. Então, o ideal é essa dificuldade de abordagem, né? A gente, às vezes, vai muito na casa da pessoa e não encontra, a pessoa trabalha, então a gente tem que ir em diferentes horários. Esses são os nossos maiores desafios, né? Encontrar a pessoa em casa e convencê-la a aceitar a fazer a pesquisa. Bom, só para deixar claro, vocês vão bater de porta em porta ou vocês vão selecionar as casas que vão ser visitadas? Elas já foram selecionadas, é uma amostra. Então, todos os municípios, esses 1.600 que estão fazendo a pesquisa, eles não vão fazer todos os domicílios do município, né? Eles vão fazer somente os municípios, desculpa, os domicílios selecionados, né? Os residências selecionadas. Então, dentre esses selecionados, 25% apenas é que vai fazer a parte de coleta laboratorial. Nós também não vamos fazer a coleta laboratorial com todas as pessoas da amostra. E como é que essas pessoas foram selecionadas, né? Foi uma escolha aleatória? É aleatória, é. Geralmente, é a nossa escolha aleatória. A pessoa não achar, meu Deus, será que eles estão vindo aqui por algum motivo? Não, não é porque a pessoa é mais doente ou por algum motivo. Não, é uma escolha estatística, é aleatória. Então, assim, geralmente, quando a gente vai, uma recusa acontece, aquela pessoa não está representando o domicílio dela, é o dela e mais toda aquela parcela da população que está incluída, entendeu, estatisticamente naquele domicílio. Então, é muito complicado para a gente quando uma pessoa recusa. E nesse caso, vocês fazem o quê? A gente tenta abordar ao máximo, né? Então, assim, quando o entrevistador não consegue, aí os supervisores vão, a gente tenta sensibilizar, dizer, olha, a importância da pesquisa, o resultado que isso pode trazer para aquela pessoa, para a sociedade. Mas, às vezes, nem assim a pessoa recusa. No último caso, a gente não tem jeito, né? É uma recusa, nós não podemos obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Agora, como é que o morador vai poder identificar o pesquisador do IBGE? O que a pessoa tem que observar? Aqui no Distrito Federal, eu posso dizer assim, do meu, agora eu tenho que falar realmente do Distrito Federal. Eles estão indo com colete, com crachá, tá? E para fazer a coleta. Então, tem o colete do IBGE e o crachazinho que identificam. Então, aí, se a pessoa ficar mesmo assim na dúvida do tipo, bom, não estou confiando, né? E tem o 0800 que a pessoa pode ligar, o 0800 721 8181, e ela pode confirmar se aquele entrevistador realmente pertence ao IBGE, antes de aceitá-lo dentro da sua casa. Então, a pessoa pode pedir tempo um pouquinho? Pode, pode. Peraí que eu vou conferir, dá uma ligada no 0800, eles conferem se é realmente um entrevistador do IBGE, para não correr nenhum risco, né? Algum aproveitador querendo se passar por IBGE e acontecer alguma coisa com alguém. Bom, esse levantamento já começou? Já começou, já estamos a mil, né? A maioria dos estados já está a mil por hora, já estamos correndo atrás dos entrevistados, tentando agendar, já fazendo toda, fazendo a coleta. E esse trabalho deve durar quanto tempo? Até outubro, até outubro. É um tempo pequeno para muito trabalho, então, assim, nós temos realmente que trabalhar bastante nesse período. E a partir daí, o que acontece? Aí, depois que a gente fecha a coleta, esses dados são todos enviados, porque existe toda uma segurança, né? Isso é importante falar, os dados são sigilosos do IBGE, então, toda a informação que é prestada ao IBGE, ela é tratada de forma sigilosa. Então, geralmente, eles usam um computador, né? Um celular, que a gente chama de PDA, eles coletam com aquilo, a gente transmite essas informações para a nossa sede, aí lá eles vão fazer a compilação de todo o Brasil, de todos os dados. Bom, os questionários, eles são um mini computador ou é formulário de papel? Não, não é papel, a gente quase não usa mais papel, é sempre, em geral, são eletrônicos. E isso aí ajuda bastante no trabalho, né? Nossa, e muito. Imagina você ficar escrevendo, toda... É horrível, né? Então, assim, não, já tem bastante tempo, desde o censo de 2010, nós já estamos utilizando esse recurso. É muito bom. Bom, então, qual é a programação aqui para o Distrito Federal, no caso, né, que é a unidade da federação que você representa? Esse trabalho já começou e vai terminar também em outubro, assim como no resto do país? É isso? Sim, nós já começamos. Ele está distribuído em todo o Distrito Federal, né? Nós temos em quase todas as áreas do Distrito Federal, nós temos domicílios selecionados. Nós já começamos, já começamos a abordar as pessoas, já começamos até a coletar. Então, as pessoas também estão recebendo uma cartinha, né, avisando que a gente vai fazer a coleta. Então, assim, agora a gente já está... Iniciamos, definitivamente, a mil por hora. E é importante que a população conheça esse trabalho, né, e colabore, né? E colabore, com certeza, porque isso é para o bem da população, né? O IBGE não está indo lá para fazer algum mal, no contrário, nós estamos lá para coletar informações para que elas sejam úteis, né, para melhorar a saúde aqui no Brasil. Descobrir o retrato da saúde, né, do brasileiro. Exatamente, o que pode ser feito para melhorar, né? Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom trabalho. Obrigada. Bem, outras informações na página do IBGE. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue sempre com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.